O que é o meu dia de nascimento? Minha mãe foi uma verdadeira guerreira, portanto lutou por mim e lutou pela minha vida. Nasci-me que sou a mais nova de quatro irmãos e portanto o partilhar as disputas foi uma constante na minha vida. Tive uma infância feliz, criei muitos brinquedos, inventava muito e desenvolvi muito a minha criatividade e fundamentalmente o focar-me na solução, se não há brinquedos faz-se, inventam-se. Construía casas, brincava com carrinhos. Nasci numa família numerosa que me passou valores muito importantes como temos que cuidar todos uns dos outros, com muitos tios e com a figura de uma avó matriarca, cuidadora e uma liderança muito cuidadora dos seus. Esta família também passou valores muito importantes como o respeito pelo outro, a minha responsabilidade e a noção de compromisso. A minha família é sem dúvida um dos meus pilares. Com esta base segura comecei para a segunda família, a escola. E foi neste segundo lugar que eu me construí. Tenho memórias maravilhosas com cinco anos no jardim de infância de escrever o meu nome com plasticina. Aquilo foi um momento magnífico que eu senti, eu sou capaz, eu consigo. Depois recordo-me de estar à lareira num banquinho de feito madeira, a juntar as sílabas e senti com a minha mãe, no colo da minha mãe, senti que foi ali que eu aprendi a ler e que esta magia de juntar letras e aprender a ler e escrever me levaria ao código secreto da gente grande e o quanto aquilo me poderia possibilitar um mundo novo. Mas no segundo ano de escola a minha professora Maria João ensinou-me uma lição muito importante, de que eu sou responsável pelos meus comportamentos e que não podia desculpar as minhas asneiras, porque os outros também fizeram. Então, integrei, sem sombra de dúvida, aos sete anos, segundo ano de escola, o grande superpoder, o autocontrolo e a noção da responsabilidade e a noção de que a minha história e que as minhas decisões dependem de mim. Depois fiz o percurso, fiz o quinto e sexto ano em telescola e era a escolaridade obrigatória, na minha altura eram os sexto ano. Eu tinha dois caminhos, ou ia estudar ou ia trabalhar. Tive que tomar uma grande decisão e sabia o que não queria, que era ir para a fábrica das confecções, que era o destino de traçar das meninas da minha terra. E então, muito inspirada pela minha irmã, que sempre via em mim muitas capacidades, ou como ela me chamava a Joana Dark, eu decidi estudar. Mas havia dificuldades, dificuldades económicas. Então, fui trabalhar ao fim de semana e comecei a construir este meu sonho. O sonho de ir para a universidade, porque sentia que era o que me poderia ajudar a conhecer novos mundos e a ter novas experiências e a dar um propósito na minha vida. Não sabia que curso queria, não pensava. Sabia aquilo que não queria e faz muito sentido o poema do José Régio. Só sei que não vou por aí, o que foi muito determinante. Fiz o quinto e sexto na tela da escola, que é um modelo muito interessante. No sétimo ano, fui para a escola do Pinheiro. E a minha professora moral faz-me uma pergunta espetacular, que é quanto fores grande, o que é que tu queres ser? Como se algum dia eu fosse grande em altura. E eu disse-lhe, claro que quero ser como o Vitor Bahia. Portanto, eu era o meu ídolo. Gostava imenso de jogar futebol e, portanto, o meu segundo projeto de vida, para além de querer ir para a universidade, era ser como o Vitor Bahia. Apesar deste gosto pelo futebol, trouxe-me alguns comentários desagradáveis, como Maria Rapaz. Felizmente, chutei esses comentários desagradáveis para canto e foquei-me naquilo que me fazia feliz, que era jogar. Consegui concretizar esse sonho, mas aos 13 anos comecei a jogar numa equipa, na equipa da minha terra, o futebol com o Prozeiro, que infelizmente já não existe. Percebi que tudo é impossível até acontecer. Passado isto, joguei a mais 10 clubes e arrumei as sapatilhas aos 35 anos com uma carreira desportiva que me orgulha muito e com a qual aprendi muito. Contudo, muito, muito, muito perto de atingir o meu sonho, o 1, que era entrar na universidade, no dia 31 de dezembro de 1997, no 12º ano, perdi o meu pai. Ele morreu-me nos meus braços e, para mim, foi um sentimento de impotência muito grande. Zanguei-me muito com Deus. Sou uma pessoa de fé, mas naquela altura zanguei-me muito com Deus. Senti uma revolta que desagoou muito no meu desespero. Como é que era possível me estar a fazer aquilo numa altura em que eu sentia que estava tudo tão controlado? Foi muito difícil. E foi muito difícil estar com a cabeça nas aulas. No 2º período, as notas foram a pique. A matemática, tive notas baixas e na autoavaliação, no final do 2º período, eu disse à professora, eu quero um 9. Achava que merecia um 9. E a professora olhou-me nos olhos e disse, Rosália, tu vais manter a nota 14, porque eu sei o teu valor. Eu percebi, aos 17 anos, que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria ser como aquela minha professora, que me olhou nos olhos num momento de fragilidade e que me conseguiu reabilitar com a vida e não me fazer perder o caminho e os meus sonhos. Evidente que cheguei com ímã muito fragilizada. Cheguei com esta imagem, com o meu coração completamente partido, numa verdadeira tempestade. Como dar sentido à dor? Como construir, continuar a construir o meu sonho? Após a morte do meu pai, comecei um outro desafio, muito inspirado pelo meu primo Oscar e pela doutora Paula, que viram em mim competências de liderança e fundei na minha terra a Radical Associação de Prozelo. Portanto, comecei com o movimento a fazer coisas para me ajudar a transformar a dor. Liderei esta associação durante 10 anos e é uma das minhas derrotas de vida é não ter conseguido a sua continuidade com a minha saída. Mas houve perguntas que foram verdadeiramente transformadoras deste meu luto. Uma delas foi com a minha madrinha de curso, quando eu partilhava a dificuldade que sentia na relação com a minha mãe, de tipo, ela não me telefona. E a Marta disse-me, então telefona-lhe tu. E eu pensei, simples, exatamente. Depois, no fazer o genograma com a professora Madalena, que foi a minha orientadora de estais, eu partilhei... Estava a ser difícil o luto do meu pai, porque não me lembrava da última vez em que tinha estado com ele e que lhe tinha dito que gostava dele. E ela disse-me, de que outras formas é que tu lhe mostraste? E eu recordei-me, um dia em que partilhei um artigo que eu escrevi, que saiu no jornal de notícias, onde falava da defesa da atenção para o desporto feminino e o meu pai disse-me que eu ia chegar à seleção. E cheguei. E antes de chegar à seleção, terminei o meu curso. E terminei o meu curso, estava a trabalhar na colónia de férias da Torreira. Toda a gente me dizia, Rosália, vais para o desemprego. E eu sorri e disse, ei, gente, calma, deixem-me gozar a condição de recém-licenciada. Eu lutei tanto por isto, sonhei tanto com o curso. Então, deixa-me saborear. Saí da Torreira em setembro, três dias depois, consegui arranjar um estágio profissional na Escola da Guada de Cima e comecei o meu percurso profissional. No segundo ano de curso, recebo... Partilhei com uma colega, não, eu agora sou muito trabalhadora, tenho que ser uma pessoa séria, não posso estar cá a jogar futebol. Partilhei, mas eu tenho a pena de não ter sido ainda como a Vitor Bahia. No dia seguinte, recebo uma mensagem da Teresa a dizer-me que eu fui convocada para a seleção. Foi maravilhoso, no dia 24 de abril de 2004, ouvir o hino e concretizar o meu sonho. Mas pela voz dos meus alunos, eu consegui construir outros sonhos. A Cristina procurou-me para perceber quem era a psicóloga da Guada de Cima. E com ela, com o Marco, com a Ana, construí o sonho da Psientífica, que é uma associação que tem 15 anos. Pois foi também pelas mãos da Cristina que me deu o livro do Daniel Goleman, que inspirou-me, a minha Catarina, para iniciar este projeto de emoção e ação. Perdi a Cristina. Cristina morreu em 2010, mas ficou sempre a sua mensagem e o seu legado. Foi com muito frio na barriga que eu, em 2009, recebi, no Centro Cultural de Belém, o prémio BPI Infância para o projeto de emoção e ação. O meu coração transbordou de gratidão pelo profissionalismo e dedicação da minha equipa, que todos os dias colocam emoção em ação. E fundamentalmente porque sei que a Cristina, onde estiver, que está orgulhosa de mim, do Marco, da Ana, que está orgulhosa de nós. Em termos profissionais, a minha carreira não poderia ter um melhor contexto. A escola. A escola a quem eu devo tanto. Uma escola que me mostrou a importância de olhar nos olhos. Olhar cada aluno. Uma escola que promove esperança. Este é o meu desafio todos os dias. Uma psicologia de rosto humano. Que antes de confrontar cada criança, cada família com as suas dificuldades, os reconcilie com a sua história. Que compreendam as suas potencialidades. Que se façam renascer outras cinzas. Que façam renascer os sonhos. E que promovam a colaboração. Senti que estava no caminho certo quando em 2006 a minha escola foi distinguida com selo saudavelmente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Tinha meio horário, mas nunca me foquei no não tenho tempo, tenho muitas coisas para fazer. Fui construtora de pontes, dentro e fora da escola. O selo foi o reconhecimento do trabalho colaborativo de toda uma comunidade educativa. Uma comunidade que eu tenho orgulho de estar o agrupamento de escolas de Águeda. Uma escola que todos os dias desenvolve atividades amigas da criança. Que músicas fui ouvindo. Embalei muitas noites escuras e frias. Fiquei presa na saudade. Precisei de perdoar para nascer de novo. Aprendi a semear no pó para voltar a colher. Aprendi que a dor lapida a sede de viver. Pois a vida não é existir sem mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o coração. Amor e aceitação. Eu queria ser diferente. Igual aos outros não. Sempre tive sede de aprender e viver cada dia a fazer magia. Para isso, tive que acreditar em mim sem medo de sonhar. Dar sentido à minha vida. Viver sem receio. e nunca decidi desistir. Pois porque ainda a esperança da luz seja escassa, algo sempre me diz que a tormenta passa. É preciso perder para depois se ganhar. Renasço a cada momento. Meu destino na vida é maior. Sei que o melhor de mim está para chegar. Chego ao final desta caminhada e um dos últimos desafios da minha vida foi sem dúvida esta academia que me trouxe autoconhecimento. Fez-me refletir e valorizar ainda mais a minha vida, a minha história. Estou mais confiante. Aprofundei a minha empatia e a minha vontade de continuar um caminho de liderança servidora. Esta experiência reforçou a minha consciência de que sou autora da minha história e o meu propósito de vida. Fazer diferente fazendo a diferença. continuarei a ser contadora de histórias tal como neste desenho que foi amalvelmente feito por uma criança de 5 anos no jardim de infância quando eu fui depois contar uma história fez o desenho estou eu ali muito bonita como podem ver. Todas as histórias que eu contarei começarão com hoje é um dia feliz porque estou na escola a aprender e terminam tu és capaz. A academia permite-me também outra coisa extraordinária. Estar hoje para mim aqui na Golbenkhan tem um sabor muito especial. A Fundação Carlos Golbenkhan investiu na minha formação e fui bolseira no ensino secundário e no ensino superior e portanto nunca cá tinha estado é a primeira vez e portanto agradeço à Fundação Carlos Golbenkhan ter acreditado em mim e com a convicção de que fizeram um bom investimento em mim e na minha formação. Hoje e não poderia terminar com hoje é um dia feliz porque eu sou o que tu és. Aplausos 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 Aplausos